Fim de ano é na Póvoa de Varzim. A Câmara Municipal, com o apoio do Casino da Póvoa, tem uma grande festa de convívio para todos a partir das 10h30 da noite, em frente ao Casino. Participação das bandas Fulano X e Banda X Brasil. DJ João Duque e o magnífico espetáculo de Fogo de Artefício. Felicidades Fulco de Varzim. Feliz Amor.